Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Polivalente. Vamos estar colocando aqui hoje, fazendo as paredes de drywall, pessoal. Neste local aqui, vou mostrar bem para vocês aqui, para vocês estarem vendo o antes e o depois. Aqui já estão os nossos perfis, né? Vamos estar colocando essas placas de drywall nas paredes, vamos estar fazendo as paredes. E quero que vocês acompanhem com nós aí, todo este processo, perfeito? Aqui nós vamos estar fazendo duas peças, uma pequena cozinha, que vai estar dando essa medida aqui de 98 centímetros. Então vou estar medindo a parte de cima aqui no 98, né? Olha aqui ó, 98 centímetros. E a mesma medida, eu vou estar jogando na parte de baixo, que eu vou estar usando o mesmo plumo da parede, perfeito? Para que se eu fizesse um plumo aqui, poderia ficar cunhado. Então a mesma medida de lá, eu jogo também no lado de cá, onde eu vou estar puxando a parede, até onde vai vir a parede de drywall. Então eu joguei aqui lá no canto 98, e aqui 98 também. Descontei para dentro aqui, onde vai ficar o perfil. O perfil, se você vai deixar a parede com 98, ela pronta, você desconta um centímetro para dentro, que é do perfil. Quando você colocar o drywall, ela fecha nos 98, então você joga um centímetro para dentro, deixa com 97, colocando a placa de drywall, ela vai chegar nos 98, ok? Para furar o perfil, você pode estar colocando, furando já por cima mesmo. Não precisa você estar fazendo marcação e furando o concreto, depois furar o perfil com a broca para metal. Pode ser que a própria broca de concreto, ela fura o perfil, pois o perfil ele é fininho e bem mole, vamos dizer assim, que a própria broca do concreto, ela já perfura o perfil. Aqui dá para você estar colocando a bucha desta maneira aqui, e depois vir parafusando, ou simplesmente já colocar a bucha no parafuso e já parafusar, ok? Aqui eu estou mostrando desta forma, para que você entenda como que faz, ó. Depois é simples, só vir parafusando um a um, né? Igual estou fazendo aqui, que a cabeça do parafuso é uma cabeça já mais larga, aquela própria para fixação de perfil, ok? Aqui, fixei um parafuso, que aqui nós estamos no teto, no teto é um pouquinho mais difícil de você estar fazendo, mas faz o primeiro furo, um em cada canto, fixa um parafuso e depois você já pode vir, ó, desta forma. Dá para você já colocar a bucha no próprio parafuso, já coloca na parafusadeira, empurrou, ó, perfeito, ok? Ó, desta forma. Veja que é bem fácil, ó, você já coloca, joga ali para cima, põe no buraco que você já fez, né? No teto, fica bem mais fácil de você estar parafusando, perfeito? Nosso perfil coluna já está sendo colocado aqui, ó, já fixei o primeiro perfil coluna, já fiz os buracos também na parede, já começamos com os primeiros perfis. Eu costumo colocar os perfis 60 centímetros de distância de cada um. Aqui nesse caso eu estou colocando esta ripa, porque aqui é onde nós vamos estar fixando as portas, ok? E para fixar as portas é sempre bom que você coloque uma ripinha, você fixe uma ripa, para que o parafuso dê mais sustentação, né? O parafuso da dobradiça, no caso, né? Dê mais sustentação ali nas ripinhas, não fique só no perfil. Eu estou adiantando bem o vídeo aqui para que não fique muito longo aqui, nós já colocamos a porta, é uma porta de MDF, né? Daquelas de parede de MDF, nós estamos fazendo uma adaptação aqui, mas... Aqui eu vou estar fixando agora o perfil da porta, que é o do batente da porta, no perfil do drywall, ok? Fiquei, olha aí, ó, né? Fixei, então essa porta aqui, ela está praticamente já colocada, ó, perfeito. Sempre quando você for fazer o drywall, faça toda a armação primeiro, né? Faça toda a armação. Se tiver porta, você já faz a armação, já coloca a porta, já deixa os cachilhos todos colocados, como eu deixei no meu caso aqui, ó. Para você estar podendo ver a distância certinha, né? Que se você deixar a distância na trena, pode ser que talvez quando você for colocar a porta, dê alguma diferença. Então, eu prefiro já deixar as portas todas colocadas nos lugares, beleza? Aqui tem no nosso caso que tem duas portas, eu já coloquei as portas, né? Perceba aqui que as portas já estão fixadas no lugar. Agora aqui, ó, eu já coloquei os perfis. Ó, já deixei todos os perfis colocados. Igual eu falei para vocês, você colocou o perfil de cima e o perfil de baixo. Os perfis coluna, você pode estar colocando 60 por 60, sempre divida bem o meio de 1 em 20, né? Quando passar os dois, 60, 60, 1 em 20, sempre no meio do perfil, para que você consiga estar parafusando os dryols, né? As placas de dryol, que as placas, ela tem 1 em 20 de distância. Então, você coloca 1 em 20 no meio do perfil, ok? Para que você consiga estar parafusando as duas placas, o encontro das duas placas, né? E sempre 1 no meio, que daí vai dar a 60, ok? Sempre você, nos cantos também, você tem que sempre, às vezes, estar colocando um perfil a mais, para que você possa ter o apoio da placa de dryol. Aqui já comecei parafusar, ó. Olha para você ver como ficou bem no meio, né? A junta ficou bem no meio do perfil do dryol, deixando um espacinho para a próxima placa, perfeito? Aqui nós já fizemos os dois lados, né? Desta parede, eu coloquei as duas partes de baixo. Primeiro, vou colocar sempre as placas inteiras, né? Você coloca todas as placas inteiras. Depois, você vem fazendo os recortes, ok? Fica muito mais fácil você colocar todas as placas inteiras primeiro, e depois fazer os recortes, do que você vindo colocando uma placa e já fazendo o recorte. Coloca uma placa e faz o recorte, você vai perder muito mais tempo do que você colocando todas as placas primeiro, entende? Então, colocado todas as placas, aí você vem com o recorte, igual eu fiz agora, ó. As placas inteiras estavam colocadas, e agora eu fiz os recortes, ok? E isso você faz dos dois lados também. Neste caso aqui, nós já estamos finalizando, né? Porque chegou a cliente e não deu para mim estar filmando, né? E conversando com ela e fazendo também, então ficou uma correria muito grande. Mas aqui eu já estou voltando filmando, mostrando para vocês, já emaçado, já prontinho. Ok? Para passar a fita, é só você passar a fita nas emendas, né? E nos cantos também, sempre use os cantos, ó. Faz a dobrinha na fita, tanto no teto, quanto nas laterais das portas, da parede. Sempre faça nas laterais também, para que não dê trinca nas paredes. Na parte de baixo não há necessidade, que vem o rodapé, então não há necessidade de você estar passando a fita. Mas na parte de cima, ó, entre o teto e a parede, tá vendo? Entre o teto e a parede, você coloca a fita, faz ela dobradinha, para que não dê trinca em todo quanto é canto também e entre as paredes, né? Beleza? Essa aqui é a cozinhazinha, que eu vou mostrar para vocês. A cozinha ficou bem pequena, mas é porque é um salão de cabeleireiro, então a cliente, ela optou por deixar a cozinha bem pequena, só que dê para ela fazer um café e fazer alguma coisinha para ela comer e tá ok. Beleza? Então veja aqui, ó, que a fita, ela tá passada no teto, nos cantos, ó. Aqui, tô mostrando para vocês, veja que tá pegando todos os cantos, pega a parede e o teto, os cantos, né? Olha aqui no canto, a parede de canto, para que não dê trinca nos cantos, fecha todos os buracos e fechou, tua parede tá perfeita. Valeu! Deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.